Com 98% das obras concluídas, o memorial Luiz Carlos Prestes está quase pronto. Ele vai mostrar ao público a história do gaúcho que andou 25 mil quilômetros e marcou a história do Brasil. Grandes paredes vermelhas para o comunista mais famoso do país. Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o memorial Luiz Carlos Prestes está com 98% das obras concluídas. Um espaço que vai retratar a trajetória do porto-alegrense que cruzou o país na coluna que levou seu nome. A obra do projeto arquitetônico elaborada por Oscar Niemeyer que conta a trajetória do Prestes vai ser composta por uma galeria de fotos e de imagens e o outro lado do museu onde vai compor uma biblioteca, objetos, que nesse local também terá acesso às pessoas que quiserem expor obras relacionadas à história do movimento popular, a história da luta comunista dos povos latino-americanos, dos povos do mundo em luta. Para a inauguração restam ainda detalhes da iluminação e a constituição da fundação responsável por administrar o museu. E pensaremos aí a partir disso uma data de inauguração. Posso aproveitar e dizer que essas datas, existem algumas datas simbólicas. Uma delas é o dia 3 de janeiro, que é aniversário do camarada Prestes, que nasceu em 13 de janeiro de 1898 na rua Riachuelo. A outra é a data da sua morte, que é 7 de março de 1990. E a outra é dia 28 de outubro, que foi quando a coluna inicia em Santo Anjo. O legado de Prestes pertence ao povo brasileiro e aos gaúchos de onde ele nasceu. E em Santo Anjo fez a coluna, a marcha da coluna Prestes. E isso está ligado à história da cidade, à história do Estado e à história do Brasil. O número de inscritos no Sistema de Seleção Unificada ultrapassou um milhão de alunos. O programa oferece mais de 50 mil vagas em 1.447 cursos em 67 instituições estaduais e federais. Segundo o Ministério da Educação, nesta sexta-feira será divulgado o resultado da primeira chamada, que terá matrículas entre os dias 9 e 13 de junho. O projeto que dá oportunidade de estágio para jovens da fase completa 10 anos. Para comemorar o sucesso do programa de educação pelo trabalho, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região inaugurou uma exposição de fotos para mostrar as mudanças na vida dos estagiários. Marcelo olha o painel e percebe a diferença. Muita coisa mudou na vida do jovem de 21 anos. Hoje, ele estuda Direito e voltou para o estágio. Dessa vez, para o programa de nível superior. Mudou muita coisa. Tipo, minha qualidade de vida, meu conhecimento intelectual, minha forma de se expressar com as pessoas, se eu puder sempre manter foco nas minhas tarefas, nos meus objetivos, eu sei que as coisas vão vir naturalmente. Elisete também estagiou no tribunal. A garçonete tem um filho de 2 anos e está grávida de uma menina. A gente é muito recriminado, as pessoas não dão oportunidade e o estágio mostra que a gente não é só porque a gente está lá na fase, que a gente não pode ganhar nenhuma oportunidade, que a gente não pode mudar. Pretendo fazer minha faculdade, administração, que eu quero muito. Forma minha família, né? É assim, minha casa própria já tem, mas eu quero aumentar ela, né? E seguir a vida. No início, era difícil, mas a aceitação entre os funcionários foi crescendo. Em 10 anos, 154 estagiários com idades entre 16 e 21 anos tiveram a oportunidade de ingressar no programa. Os objetivos do programa ficam dentro da questão da busca pelo conhecimento, da qualificação das relações interpessoais, de um resgate, de uma noção de dignidade, de cidadania, uma noção de identidade, né? Uma reconstrução da identidade dentro de uma outra ótica. Tudo isso no sentido de prepará-los para fazer escolhas quando eles saírem do programa, né? Escolhas na vida. A mudança é todos os dias, mas os olhos das fotos não enxergam mais o passado. Vem apenas o futuro. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Voltamos amanhã, amanhã, dia e 30. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho